Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui Muito good Três horas Aí sim, hein? Marai Alguém roubando aqui atrás Vamos lá, vai gente, sai da frente, cara Vamos lá, vai Vem cá, caralho Busca aqui, porra Raudar Busca aqui, caralho Busca aqui, caralho Busca nós, caralho Ruma nada Mano, ainda assim, logo entrou na minha frente Ah, metralhão, porra Olha lá o GTI, passou mal Faz parte, né? Não tem jeito Pode ter mais caralho, não rumo a nada, pai Nada, nada, nada Nauda Ah, tá bem? Teria o que discutir, né? Esses caras é foda, mano Acho que tá de Ferrari, porra Tá gravando, né? Porque eu falei, porra A outra já tinha parado de gravar Ai, buraco Filha da mãe Tchau 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 Amém. 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 Não me assusta não tio. Amém. Calma filhão. Assusta o bebê ai eu não vi mano. Amém. Amém. 320. Não sei, fosse uma mais pana. Amém. 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 É. Amém.